Os ensinamentos de Jesus são claros para as pessoas que os ouvem e estão em comunhão com o Pai. Eu caí e quebrei toda essa parte aqui do homem. Quanto tempo? Tem três anos. E a senhora não podia levantar? Até aqui só. Só. Em nome de Jesus, faz o que a senhora não podia fazer. Com as duas agora. Aí pessoal, três anos que não podia levantar. Jesus derrubou. Vamos celebrar juntos? No final de semana, teremos a preparação para a Santa Ceia na sede da Igreja da Graça, em São Paulo. Amanhã, às 9h14 e 18h. E no domingo, às 7h, 9h11, 14h16 e 18h. Na Avenida São João 791, bem próximo à Estação República do Metrô. Se preferir, você pode ouvir os cultos pela nossa rádio FM. Ou então assistir pelas redes sociais do Missionário e pela RIT TV. Há 20 anos, fazendo a diferença. Não perca a chance de sua vida mudar. Participe! Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho, eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto Atrás não volto Não volto não Atrás o mundo Jesus a frente Jesus é o guia Onipotente Atrás o mundo Jesus a frente Atrás não volto Não volto não Estou seguindo Estou seguindo Olha, se eu não ver Que Deus está cumprindo a palavra dele Eu vou entrar em oração Deus, o que está acontecendo? Às vezes uma pessoa falou assim Eu só fico surpreso quando acontece milagre Não, eu ficaria surpreso se não acontecesse O que é um milagre? É uma coisa que eu não posso fazer Nem você pode fazer A mulher que nós mostramos ainda há pouco Ela não podia levantar o braço Há três ou quatro anos Não lembro mais certo o tempo E aí levantou E Deus cura Deus faz maravilhos Como tem feito por todo esse país E tem levado as pessoas a entender Que com Ele a coisa é diferente Com Ele funciona E graças a Deus por isso Em nome do Senhor Jesus E hoje nós vamos ouvir boas palavras aqui Que vão nos ajudar Daqui a pouquinho eu vou pedir A um dos nossos cantores Para vir cantar A Mulher que Vence É a canção da Mulher que Vence E você que ainda não está Pertencendo a esse movimento Você está perdendo Porque estão fazendo um trabalho grande E graças a Deus por isso Vamos agora a outro trabalho grande Que Deus vai fazer agora Salmo 97, versículo 10 O salmista aqui não se sabe Quem foi que escreveu Pode ser o rei Davi ou não A maioria dos salmos foi dele Mas aqui não tem assinatura Não falamos Não sabemos quem Mas ele aqui escreveu Bem resumido o escritor E nós temos que ler assim Frase por frase Vós que amai ao Senhor O que é amar ao Senhor? É a gente tem que perguntar É assim que a gente aprende a Bíblia Aí a gente vai descobrir Lá em João 14, 21 Que aquele que tem os meus mandamentos Eu os guarda Jesus falando Este é o que me ama Então às vezes a pessoa Quer amar a Jesus socialmente Eu te amo tanto Mas não procura um mandamento Não procura aguardar Ela não ama a Jesus E ela perde Perde Porque disse Aquele que me ama Será amado de meu pai E eu também o amarei Então já dou as bênçãos O pai vai amar E Jesus vai amar a gente E depois Ele diz mais assim E me manifestarei a ele Ele vai se manifestar a essa pessoa Vós que amais ao Senhor Nós que amamos O que temos que fazer? Aborrecer o mal O mal é a tentação que vem É a doença É o problema conjugal Familiar É coisas que a gente Que aborrece a gente Nós temos que aborrecer Tem gente que parece que ama o mal Está tudo em paz E começa a provocar Aí a pessoa Mas que isso? Você quer partir para o confronto? É no trabalho É em casa E Deus fala o contrário O mal tem que ser aborrecido Desde que a pessoa Faça uma coisa ruim com você Aí você ama a Deus Você releva Depois quando ela fala Você notou o que eu fiz? Notei, né? Mas o que eu vou fazer? Você não está bem com Deus Você tem que procurar também Com palavras que Deus vai dar para você Você reveste a situação Faz com que a pessoa Pare de provocar você O que mais? Ele guarda a alma dos seus santos Santos significa separados Todos que se separam para Deus Porque todo mundo pode fazer coisa errada Basta perder o juízo Mas nós nos separamos para Deus E vem qualquer oferta ruim E nós olhamos Não, não vou fazer E às vezes até oferta boa Financeiramente Falando Não, não, não Mas eu não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo para Deus E Deus aí ama você Eu estava começando a pregar Foi aí Já pregava Mas não estava tanto assim E eu fui pregar Eu estava em Nova Iorque Me convidaram a pregar Numa igreja tradicional E eu preguei O homem viu a reunião Olha, eu nunca fui tão cortejado Como aquele dia Pastor, eu preciso do senhor no Canadá Eu não posso, rapaz Deus está fazendo uma obra Já está começando a fazer grande no Brasil Eu não tenho jeito Pastor, o salário é tanto Te dou casa Dou carro Gasolina Telefone Energia elétrica E foi só fazer uma vontade Você está complicando a coisa Porque eu trabalho para obedeus com amor Não, não Mas ali é bom Sabe qual a cidade que eu vou colocar? O senhor foi qual? O Vancouver Ah, não Vancouver é lá do outro lado Do Pacífico Mas lá é bom Canadá é frio Lá não é não As montanhas protegem Estava tudo paraíso Não adianta, amigo Eu sou de Jesus Eu não vou Eu tive que aborrecer Tá mal Porque eu sabia que Deus ia fazer um trabalho grande aqui Mas outra pessoa não pensa duas vezes Só em falar de mudar E as facilidades que dão E você não vai ter problema nenhum A não ser Perder a chamada de Deus Que é o maior problema E fazer duas, três reuniões por semana Que a igreja de Deus não funciona todo dia Então você fica até preguiçoso na vida Não Eu gosto de fazer sete reuniões por dia Doze por dia Como já fiz Eu gosto de pregar Levar a palavra de Deus Porque eu estou aproveitando o tempo que eu tenho aqui Para ganhar alma para o Senhor E cansar Você cansa até sem fazer nada Agora cansar fazendo É o cansado santo É santo Você chega em casa Põe a cabeça no trafieiro E dorme como se fosse um bebê Acorda Mas bebê é chorão não Bebê que realmente passa a noite dormindo Acorda de manhã Bem disposto Você vai para o trabalho e faz E Deus abençoa E só vê coisa boa Então o que nós temos que fazer O Senhor guarda a alma dos santos Além de aborrecer o mal Por quê? Porque esse é um plano Para tirar você da presença de Deus Já vimos vários casos aqui A pessoa chegou quebrada Financeiramente E Deus começou a levantar E depois com a maior alegria Comprei uma casa de campo agora Foi pronto Não vem mais final de semana na igreja E não vem Que tem a casa de campo Uma casa na praia Acabou Irmãos O domingo é de Deus Você pode ser o que for Domingo pelo menos Você tem que vir à casa do Senhor Que é o dia que nós descansamos E buscamos a Ele É o nosso dia de consagrar o Senhor Todo dia da semana Aqui tem culto E vários cultos Mas domingo é o seu dia Eu vou e já ora Deus põe na boca Do missionário Do pastor Jame Do pastor que for pregar Que vai abrir o culto Aquela palavra que vai me despertar Aí você vai se alimentando O seu plano de Deus Vai ser revelado a você E você vai ser uma benção E mais aqui Ele guarda a alma do seu santo E os livra das mãos dos ímpios Que coisa boa O ímpio é aquela pessoa Que conhece a Deus Mas não pensa duas vezes Antes de fazer uma maldade com você Quer não saber coisa nenhuma Você pode se o amigo Que puder dar um tombo em você No negócio Ele dá Então o Senhor Deus Livra a gente E livra E os livra das mãos dos ímpios Aí ele diz A luz semeia-se para o justo Não é para o injusto O Senhor Deus vai dando a você O entendimento das coisas Porque você está praticando a palavra Se você não pratica Você é aquela pessoa Que não quer nem saber Do que Deus falou E faz tudo do jeito que você acha melhor A luz não vai ser semeada Para você Você vai precisar De entendimento E não vai ter A luz Semeia-se para o justo E a alegria Para os retos de coração Tem gente que serve a Deus Mas não tem alegria Pessoal É uma pessoa assim Sisuda Fechada Até amarga Sem a vez da vida Até de conversar E nós temos que ser dóceis Podemos estar com o problema Que for Mas a alegria do Senhor É a nossa força Deus me dá a tua alegria É na tua cota Que eu vou Eu vou vencer com o Senhor E Deus aí dá a vitória Para você Aí para terminar Ele fala assim Alegrai-vos Os justos No Senhor Não é na riqueza Não é no emprego Não é no netinho Que nasceu Não é na filha Que casou Você vai se alegrar No Senhor Deus eu tenho que me alegrar Essa alegria Nunca vai lhe ser tirada E ela é a sua força E você Qualquer problema Tá bom Nós temos um problema Não vamos pensar nele Vamos agora examinar A solução de Deus Vamos invocar O Senhor Deus agora Agora vamos crer Que Ele atendeu Que resolveu o problema E o problema Foi resolvido Alegra-vos O justo Senhor E dai louvores Em memória Da sua santidade Você lembra Que Deus é santo Que Ele podia Ter destruído Os israelitas Quando fizeram aquilo Mas não destruiu Ele é santo Que Ele podia Ter abandonado você Mas não abandonou Porque Ele tem um propósito Para você E aí você vai ser Abençoado Amém Glória a Deus Vamos agora Ouvir aqui a música Das mulheres que vencem Vem cá irmão Em nome de Cristo Esse moço está conosco Há vários anos Passou por um acidente Uma vez aí Primeiro esfriou um pouquinho Com a gente A coisa ficou séria né Foi séria Do porém Seis anos Praticamente eu vivi Dentro de hospital Durante seis anos Fiz onze cirurgias de coluna Tenho quatro pinos Com haste Eu tenho uma bateria Nas costas E dois eletrodos Na medula E o médico me desenganou Era para mim estar Sem força nas pernas Andando de bengala Sem força E hoje eu sou normal Jesus me curou Não parece pessoal Você viu A foto Da negócio Que eles puseram Na coluna dele É coisa séria Essa haste Foi grande Mas Deus guardou você Glória a Deus E hoje nós estamos louvando A Deus aí com muita alegria Para honrar o nome de Jesus Continua e santo Porque ele guarda E santo dele E libra Em nome do Senhor O separado para ele Maestro vamos louvar a Deus Vamos aplaudir ao Senhor Pessoal Nas formas com alegria Foi mulher que vence aqui Glória a Deus Aleluia Há vários tipos de mulheres Na Bíblia Mulheres vitoriosas Destemidas Mais uma em especial Quero falar Pois para o seu povo Foi uma heroína A Bimelec Pelejava contra eles Com fogo queria matar Aquela gente Mas a mulher Com uma pedra de moinho Derrubou a Bimelec Eita mulher crente Mulher valente Mulher ungida Abençoada Mulher crente Mulher que vence Mulher ungida Abençoada Mulher crente Que não se intimida Com o gigante Mas vai a luta E o derruba Com o coração É de mulher assim Que o Senhor se agrada Se tem mulher assim É que levante a mão Mulher valente Mulher ungida Abençoada Mulher crente Eita mulher crente Tem alguma mulher crente Então levante a mão Então levante a mão E tem o gol Que tipo de mulher Irmã Você tem sido Com sua família Com o seu marido Tem sido a mulher Sábia Que edifica a casa Ou será A tola Do lar destruído Mulher de oração Assim como foi Ana Ou a impaciente Como foi Raquel Será que é a submissa Como Sara Ou a mulher mandona Como Jezabel Mulher valente Mulher ungida Abençoada Mulher crente Mulher que vence Mulher ungida Abençoada Mulher crente Que não se intimida Com o gigante Mas vai a luta E o derruba Com o coração É de mulher assim Que o Senhor se agrada Se tem mulher assim É que levante a mão Mulher valente Mulher ungida Abençoada Mulher crente E aí irmã Que tipo de mulher Você tem sido Que tipo de mulher Irmã Você tem sido Com sua família Com o seu marido Tem sido a mulher Sábia Que edifica a casa Ou será A tola Do lar destruído Mulher de oração Assim como foi Ana Ou a impaciente Como foi Raquel Será que é A submissa Como Sara Ou a mulher Mandona Como Jezabel Mulher valente Mulher ungida Abençoada Mulher crente Mulher que vence Mulher ungida Abençoada Mulher crente Que não se intimida Com o gigante Mas vai a luta E o derruba Com o coração É de mulher Assim que o Senhor Se agrada Se tem mulher Assim é que Levante a mão Mulher valente Mulher ungida Abençoada Mulher crente Mulher que vence Mulher ungida Abençoada Mulher crente Que não se intimida Com o gigante Mas vai a luta E o derruba Com o coração É de mulher Assim que o Senhor Se agrada Se tem mulher Assim é que Levante a mão É de mulher Assim que o Senhor Se agrada Se tem mulher Assim é que Levante a mão É de mulher Assim que o Senhor Se agrada Se tem mulher assim aqui, levante a mão Glória a Deus Olha, você que é mulher, precisa estar nas mulheres que vencem Elas fazem trabalhos sociais, da igreja, tem missão E Deus vai dar coisa grande pra você Quando eu senti de fazer a mulher que vence Eu perguntei ao pastor Jaime Pastor Jaime, eu preciso de uma pessoa aqui em São Paulo Eu acho que eu tenho uma Aí ligou pra ela, ela veio falar comigo Ela me conhecia, mas eu nunca tinha falado com ela Nunca tinha visto, nem lembro ter visto Aí quando eu contei o plano, ela começou a chorar Diz, missionário, Deus é muito rápido Por quê? Antes de ontem, ela é mulher de um pastor Na minha casa, eu deu o brilho e foi Deus, eu não quero ser só mulher de pastor Ou se eu me dá o ministério, eu tiro a minha vida Chega desse negócio E já vi a resposta Aí quando ela falou, ontem do meu Eu falei assim, tá cansada à toa Eu falei assim, valeu a pena? Valeu, missionário Pode usar mais trabalho que eu quero fazer E graças a Deus por isso Ela, por exemplo, a Thais, que é a líder Ela faz uma live pra Índia todo dia Ela fala bem inglês, conversa E uma é lá, traduz pro Índi E hoje com esse negócio de comunicação Parece que as duas estão juntas E ela tá contando o sucesso que tá tendo As pessoas sendo abençoadas Tá crescendo as pessoas, o número E estamos fazendo um trabalho todo dia Eu tenho o prazer de gastar meia hora Falando com a Índia Fora o que fala aqui Um dia desse eu estava fazendo Um dia de manhã, eu acho que é Seis horas da manhã Sete? Cinco horas da manhã Mas teve um mês aí que foi três horas da manhã E eu, mas essa hora, missionário Tem muita mulher valente Tá todo mundo acordado aí Buscando o Senhor Deus Graças a Deus por isso Vamos agora para o livro de Neemias E nós vamos ver aqui um assunto importante O Neemias é o seguinte Ele era um dos escravos que foi pra Babilônia Com Nabucodonosor Depois os medupersas venceram Nabucodonosor Quase no finalzinho do período Que o profeta disse que era 70 anos Eles então assumiram o reino E esse homem era copeiro do rei Artaxestes O irmão dele foi de Israel pra lá E perguntou, como é que anda o nosso país? E tá tudo triste O templo tá destruído As portas queimadas a fogo Os muros derrubados E ele ficou muito triste Ele se buscou a Deus Chorou, chorou Aí foi civil o rei O rei Artaxestes Tá escrito aqui no capítulo 2 Do livro de Neemias Sucedeu, pois, no mês de Nizã No ano vigérico do rei Artaxestes Que estava posto o vinho Diante dele E eu tomei o vinho e o dei E o dei ao rei Porém nunca antes Estivera triste diante dele E o rei me disse Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira E disse ao rei Viva o rei para sempre Como não estaria triste o meu rosto Estando a cidade O lugar do sepulcro de meus pais Assolada E tendo sido consumidas As suas portas a fogo E o rei me disse Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus Deixa eu falar com você Quando uma oportunidade aparece A primeira coisa a fazer Não é responder Eu aceito Você é uma jovem Moça Ou um rapaz Encontrou a pessoa Do seu encanto Você que é moça Encontrou o rapaz Poxa esse eu queria E ele então sorriu E disse Vamos namorar Vamos orar a Deus Que pode ser um Uma tentação aquilo ali Que vai destruir a sua vida Vice-versa Você sentiu que ela É a pessoa que você estava procurando Não seja apressado A Bíblia diz Peca quem Diz precipitadamente É santo É de Deus É a pessoa Não, não, não Eu vou orar a Deus E não ora na pressa não A menos que você tem que ter a resposta na hora Ele estava diante do rei Então o rei perguntou E ele no coração O que que eu falo? Já orou Agora no caso de conhecimento É bom conhecer a pessoa Tem que passar um tempo Conversando Para poder sentir Se é de Deus Ou não E se sentir Também Deus vai mostrar a você As vezes Mostra no primeiro momento As vezes Leva um tempinho mais Você não está entendendo E se é de Deus Vai acontecer Aí o rei falou O que me pede agora? Então orei Ao Deus do céu Senhor me ajuda E ele foi e disse Para o rei E disse ao rei Se é do agrado do rei E se o teu servo É aceito Em tua presença Peço-te Que me envies Ajudar A cidade Do sepulcro De meus pais Para que eu A edifique Foi claro Então o rei Me disse Estando a rainha Sentada Junto a ele Quanto durará A tua viagem E quando voltarás E aprove Ao rei Enviar-me Apontando-lhe Eu Um certo tempo Então calcula tudo E com o rei As vezes Você não pode demorar O rei da terra Que tem muitos compromissos Talvez você não vai conseguir Entrar no mesmo assunto Então na hora Pega a palavra dele Com o rei de Jesus É a mesma coisa Ele lhe chama Toca no seu coração Eu estava em Catandu Você deve ter visto O vídeo Daquele homem Que foi curado Que correu lá na igreja Que eu não orei por ele E quando você está pregando Você está aqui em espírito O chato é quando Um telefone troca Ou então Acontece alguma coisa Que você vai ter que parar Para Aí perde aquela linha E eu estava ligado Eu disse Pessoal Eu já tinha curado Pessoas com muletas Com bengalas Estava linda a reunião Vocês voltam a sentar Que a gente vai fazer A última oração agora Aí o pessoal foi Voltando Eles estavam chegando Com o rapaz E quando eu falei Volto Eles deram meia volta Eu olhei Duas coisas Me chamou a atenção A mão dele Tremia os pés também Aí eu disse assim No meu coração Jesus Olha esse coitado Não falei Só aqui Olha como ele está Jesus Aí eu senti no coração Você vai deixá-lo ir assim? Fui Jesus Na minha cota Não dá não Na tua dá Claro Quem sou eu? Falei Ah, não vou deixar Aí eu senti a confirmação Assim O que houve amigo? Eu não posso andar Tem sete meses E tal E tal Foi traz o homem aqui Viu os dois homens Carregando assim Ele com a mão Deve ter um metro Oitenta e cinco Mais ou menos Pelo que eu calculo Aí colocou ele ali De oitenta a oitenta e cinco Fortezinho ele E ele quase caiu Você não vai cair coisa nenhuma Ignorei Você vai fazer isso É um pouquinho O homem estava correndo Na igreja Você não pode perder A oportunidade Você está em oração E Deus está abençoando Você lembra de uma coisa Senhor Depois eu volto Não faça isso Senhor Toma conta daquele assunto Eu quero resolver o assunto Com o Senhor aqui agora Eu não estou entendendo Eu não estou vencendo Deus está passando os dias Eu estou perdendo a coisa Eu não posso perder Porque tudo que há em mim Tem que glorificar o teu nome Eu não tenho que morrer de câncer Eu tenho que ser curado do câncer Posso morrer no minuto seguinte Sem câncer Para glorificar o Senhor Mas eu não vou deixar o diabo Fazer isso comigo Senhor Você tem que orar irmão E vai orando E vai orando E vai orando Até que você consiga Uma vez eu estava na igreja Que eu pertencia Na penúltima fila E tinha um empresário Na última E nós dois estávamos orando ali Uma coisa bonita mesmo E a reunião é terminar Porque na igreja que eu pertencia Parecia que era a igreja britânica A reunião começava Sete e meia da noite Não sete e trinta e um Nem sete e vinte e nove Podia acertar o relógio por ela Mas quando era nove horas Terminava Terminava O pastor dizia Está terminado o culto E tinha prazer de fazer isso Era uma hora e meia Não passava minutos para lá Nem para cá E eu olhei no relógio Ia dar nove horas E iria terminar Foi Jesus Não deixa Não deixa mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho E fomos orando Aí veio aquela alegria E foi num dia Não sei se foi nesse Ou no outro dia Porque era uma semana de oração A gente ia toda noite Para orar lá E orava de joelhos Começava já de joelho Orávamos Desse jeito Que eu saí E fui curar das vistas Daí nove horas Nove e cinco Já estava pegando ônibus Nove e quinze Eu passei em frente A uma igreja Que cura divina Puxei a cordinha O homem parou Saltei Atravesei a rua Era inverno E o pastor Ia pregar a mensagem Ainda estava me esperando lá Pessoal Começou sete e meia Da noite Tinha pregado Pregou cinco minutos Foi a mensagem mais forte Que eu ouvi Você precisa de mensagem forte Porque senão Você é enganado Enganoso É o coração do homem Desesperadamente corrupto Você pega uma paixão proibida Que te leva para o inferno Sua luta é grande Você já venceu Vença Mas essa Que Deus vai dar Aí O Senhor Deus foi E abriu a porta pra ele Se é do agrado Eu e se teu servo É aceito em tua presença Peço que me envie Ajudar A cidade Sepulcro De meu pai Para que eu edifique Então o rei me disse Estando a rainha Sentada dele Quanto durará A tua viagem Quando voltarás E aprove ao rei enviar-me Apontando em certo tempo E disse mais E disse mais ao rei Se ao rei parece bem Dê-se-me cartas Para os governadores Da lei do rio Que ele ia passar lá O império era grande O maior império Que tinha naquela época Era esse Que sucedeu os babilônicos Ele ia da Índia Até A África Aquele país chamado Etiópia A coisa foi grande Da Etiópia E Jerusalém São 4 mil quilômetros E de Jerusalém Pra lá Outra parte Até a Índia Talvez mais ou menos Isso aí E graças a Deus Que ele falou E o rei deu Carta também Para Azaf Guarda do Jardim do Rei Para que me dê Madeira Para cobrir as portas O passo da casa E para o muro da cidade E para a casa Que eu houver de entrar E o rei Mas deu Segundo a mão De Deus Sobre mim Então vim Aos governadores Da lei do rio E dele as cartas Do rei Passou de cabeça erguida Não podia impedir E o rei Tinha enviado comigo Chefe do exército E cavaleiros Ele não pediu Olha Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar O chefe do exército Os graduados Os comandantes Os coronéis Do dia de hoje Porque eles vão estar Pra proteger vocês Amigo Não há missão Tudo isso É que eles são Pra nós Deus é melhor Do que esse rei Artaxerxes Ele manda os anjos Do seu lado Não tema Se você é enviado Você é ungido Você está armado Pra qualquer batalha Você pode ir Que Deus vai abrir as portas Ele tem um compromisso Com você Deus não é irresponsável Esse rei não foi Ah você pode ir Eu dou as cartas Agora o problema é seu Não Podia ter bandido Gente que é contra É revoltoso Sei lá mais o que Vou lhe mandar O exército com você Os experimentados E devia ter os outros também E foi o Neemias Redificar Jerusalém E redificou Venceu a coisa E eles voltaram Do cativeiro Porque a mão de Deus Estava sobre eles A mão de Deus Estava sobre você Você não sabe O que você pode fazer Por si Pela sua família Por todos aqueles Que Deus tem lhe dado Se você É o enviado de Deus E ele era o enviado Do rei Com as cartas Ele tinha o poder Com ele Qual era o governador Que ia dizer Não você não pode Fazer isso aqui Como? Se estavam ali Os graduados Do exército É a insurreição Aquilo ali Eles venceriam na hora O que está acontecendo Com você? Está uma fraqueza Na fé Você tem pensado Coisas esquisitas Pensa não Volta para a palavra Segura Que você há de vencer Deus vai lhe dar a vitória Em nome de Jesus de Nazaré Nosso Deus é conosco Por onde quer que nós formos Ele não nos deixará Jamais nos abandonará Deixa eu lembrar vocês Que esse sábado agora Esse programa é de sexta-feira Nós iniciamos julho Então é o primeiro sábado E esse domingo é o primeiro domingo Vamos preparar você Para a Santa Ceia do segundo semestre Que vai ser no dia 8 e 9 Sábado 8 e domingo 9 Esteja conosco aqui Em nome de Jesus E vamos vencendo a cada dia Para Deus crescer você Agora Sempre convide alguém Para vir à igreja Não, não vou Não briga com a pessoa Vamos comigo É bom Me dá esse prazer E vem a pessoa E depois vai dizer Olha Estou passado mesmo Um vice-presidente De uma grande rede de televisão E eu convidei um dia Chegou aqui Que ele estava super lotado Ele ficou lá atrás No meio do povo Lá em pé Depois ele me disse Eu tinha que estar aqui Por que você tinha que estar aqui? Rapaz Eu senti uma paz Tão grande Que eu estava precisando Tudo que estava errado Aqui saiu na hora E graças a Deus Por isso Convide alguém Traga Que Deus vai lhe recompensar Eu sempre levava Os meus amigos Na minha igreja Lá no Rio Eu sou capixaba Morava lá E moro ainda E ela começava Nove da manhã Terminava Dez e meia Começava duas da tarde Três e meia Dez e meia Eu saia Mas eu vou ficar por aqui Vou almoçar mesmo Para poder daqui a pouco Lá pelo meio dia Então eu levava Cheio de cartãozinho Da igreja E ia No inverno Os velhinhos estavam lá Como eles falam Esquentando o sol Na praça Eu disse Bom dia Tudo bem? Tudo bem Posso sentar do seu lado? Pode Deixa eu dar um convite Para o senhor Minha igreja aqui No auditório aqui Da ABI A 200 metros daqui Pastor é uma bênção Deus cura Deus liberta Irmão Até na hora de almoçar Eu fazia Depois Almoçava Voltava para a igreja E Deus abençoava Graças a Deus Que eu tive frutos Um dia eu passei A uns 500 metros Não menos 300 metros Mais ou menos Da igreja Aí eu Estava chovendo Eu puxei a cordinha Que eu vi um almoço Eu já contei esse caso aqui Você me perdoe se você ouvir Mas isso é muito bonito A mãe dela segurando A Ana Marquise Ali tinha a mesbla Lá no passeio público E ela só vinha Com a cabeça assim Para lá e para cá E senti no coração Puxei a cordinha Molhei um pouco Parei Ô senhora Deixa eu perguntar O que está acontecendo Com ela é de nascença Coitada Não tem jeito Não tem Não tem Já tenho escrito Toda ajuda médica Eu estou falando Do meu pastor Que é um homem de Deus Leva essa moça lá Que só vai ver Aí deu o folhetinho Para ela ali E tal Na quarta-feira seguinte Quando eu chego lá Quem estava lá Não sentado em banco Ela não sentava No banco E só assim Foi glória a Deus Na outra quarta-feira No domingo ela estava Daqui um dia Eu fui vendo Ela já não fazia mais assim Estava fazendo só assim Depois ficou curada Me deu uma alegria No coração E de alegria Eu não fui falar com ela Para não me agradecer Eu passava assim Como se não me conhecesse Já estava na igreja O que eu ia falar Eu não fui cobrão Muito obrigado Eu estava eu Dando muito obrigado A Jesus Por ter me usado Seja usado por Deus Você vai ver O prazer que é Agora vamos ver A novela da vida A real Tem um time muito bonito Aí maestro Por favor Antônio e a esposa São membros Da igreja da graça Na cidade de Tubarão Em Santa Catarina E no ano de 2014 Antônio começa Apresentar problemas Era triste Ele estava cimundo E receitaram o remédio E o remédio Não chegavam E eu ia lá Ver se o remédio Já tinha vindo E dizia assim Não, não veio nada Santo E fui diversas vezes Teve um momento Que a gente assim Achava O que vai ser de mim Aí depois Eu refletia E vi Não, mas eu tenho Jesus E com ele eu vou vencer O tempo passa E Antônio segue Sem acesso aos remédios Sem acesso aos remédios Em 2016 Ele retorna ao médico E o novo diagnóstico É pior ainda Eu estava passando Para cirrose Um lado do corpo Cheio d'água Que eu tirei Cinco litros de água No hospital Quando cheguei Internado 11 dias Cirrose O que acontece Todas as doenças Que vão agredindo o fígado Elas vão causando Uma espécie de cicatriz No fígado E é como se o fígado Ficasse mais endurecido E a pessoa Passa a ter sintomas Passa a ter água na barriga Fica amarela E diversas outras complicações Não tem nenhum tratamento Específico para cirrose Algumas situações Só com outras plantas Ele estava morto Olhava assim Ele branco Magrinho Os médicos falavam Que ele não tinha cura E eu não poder fazer nada Eu só buscava Mas para Deus Nada é impossível E eu cada dia Eu buscava mais ele Eu via minha bíblia E lá eu cantava Hinos, louvores E aquilo me dava Mais força ainda Antônio volta para casa E segue firme na fé A gente pegava assim A mão um do outro E pedia Para Deus abençoar E sempre pedindo a Deus Que me livrasse Dessa enfermidade Eu assistia O show da fé com ele E aquilo ali Fortalecia mais a gente ainda A fé foi aumentando E cada dia que passava A gente mais se apegava E mais a gente queria ir Todos os cultos Eu não podia ir dirigindo Mas eu arrumava um motorista Para ir no meu carro Me levar até a negra Para mim ir o culto Ainda em 2016 A mudança começa a acontecer Eu estava melhorando E a minha esposa Já sentiu a melhora Também em mim A luzinha foi brilhando Quando eu voltei ao médico Para fazer os exames novamente Eu chegava lá na policlínica Eles olhavam para mim E diziam assim Você está com uma cor tão bonita O que é que você está tomando? Você está tomando remédio? Eu disse Não, remédio nenhum Meu remédio é Jesus Aí o médico olhou para mim Sinto ali Está tudo bem Você não tem mais nada O seu fígado Está igual Um fígado de mocinho Quando o remédio chegou Eu estava curado Deus me curou Foi uma benção na minha vida Está ali ele É o meu marido Obrigado Eu como de tudo Nada me faz mal Hoje eu durmo tranquilo E eu trabalho Voltei a dirigir Então a gente está muito feliz É uma felicidade imensa Nosso Deus Igual a ele não existe Só ele é grande E muito grande Para mim foi É um Deus maior Não existe outro Que lindo Esse é o nosso pai, pessoal Irmãos Quando ele falou ali Que assistiu o show da fé Que ia se fortalecendo Eu fiquei pensando Rapidinho assim É o mundo todo Está assistindo hoje Nós estamos nesse canal Árabe Toda noite Até Tem uns deputados De um país desses Que querem vir aqui Conversar comigo Falei, tá bom Já estou marcando a data Com eles Nesse mês de julho Agora Nós vamos ter esse encontro E Porque está vendo Acontecer as coisas Então É assim que se faz a obra E você que é patrocinador Se alegre E já ore Para ele sair daqui Com uma direção divina Em nome do Senhor Como é que eu faço? Eu sinto o desejo De ser patrocinador Você se inscreva E faça Eu não quero todo mundo Eu quero isso que Deus Está chamando Porque aí Nós estamos fazendo um trabalho Pela fé E se Deus não der O patrocinador A gente para o trabalho Então ele não quer Que a gente faça mais Isso não vai acontecer Dia 3 de novembro Eu completo 45 anos Na televisão Nós estamos mudando O Brasil Olha Não é de hoje não Tem gente que nasceu Cresceu Casou Teve filho O filho já casou E também já está Acompanhando o programa É Deus mudando Essa nação Em nome de Jesus Missionário Eu queria ser patrocinador Eu vou pedir para dar A oração do patrocinador E essa inscrição aqui Você preencha aqui Os seus dados E aqui você Pede o pedido de oração Que você Deseja que eu faça Por você Enquanto eles vão se inscrevendo É só você pegar E Maestro Coloca para mim O momento das missões Por favor Temos centenas de igrejas Espalhadas pelo Brasil E pelo mundo E é da Igreja da Graça De Madri Na Espanha Que veremos o testemunho A seguir Já faz muitos anos Que eu tenho um problema Na cervical Eu já fiz mais de oito Ressonâncias E agora Amanhã Eu tinha uma ressonância Marcada Para cirurgia Porque eu tive Um pinçamento Na cervical E há muito tempo Eu não podia mexer Mais o meu braço Ele ficava dormente Para dormir Para tudo E há mais ou menos Duas semanas Eu comecei a orar a Deus E disse Senhor Senhor se eu te sigo E o Senhor é o Deus No qual eu creio Me cura dessa dor Que é insuportável Porque eu não posso dormir Eu não posso andar Eu não posso trabalhar Sempre com bolsas de água quente E tinha uma garrafinha de óleo Que o pastor nos deu E eu comecei a orar E colocar o azeite E já faz quatro dias Que eu não sinto mais dor Nem para dormir E as minhas mãos Não ficam mais dormentes Porque sempre estou em oração E eu não aceito Que isso aconteça comigo Pois sempre tenho seguido a Deus Acredito que Ele existe Toda a minha vida Eu sei que Ele tem cuidado de mim E agora você tem o entendimento Da aliança com Deus Sim Eu tenho certeza De que não vou operar É eterna Não é uma aliança de brincadeira Não é uma aliança para crianças É uma aliança com Deus Eu agradeço a Deus E tinha certeza absoluta Que hoje eu ia receber Uma bênção muito grande Na minha vida Amém Glória a Deus Muito obrigado Jesus Como é maravilhoso Ver pessoas transformadas Pelo poderoso amor de Deus Todos nos alegramos Com as missões Eu senti assim Ajudar a obra do Senhor Porque eu falei Poxa né Quantas pessoas ajudam A obra do Senhor Para conhecer Jesus E isso é o que eu senti No meu coração Louvado seja o nome de Jesus Os países estão sendo alcançados E os povos entendendo Como é bom servir a Deus E você que está em casa Como é que eu faço Para me inscrever missionário Esse QR Code aqui Tem toda a informação É só você pegar as informações aqui Ou anotar Vá a qualquer lotérica E diga para o caixa da lotérica Eu quero fazer um depósito Doação para o show da fé Fala o número do convênio Para ele Que é 30, 91, 20, 65 Repetindo 30, 91, 20, 65 Ou também você pode fazer um pixi Igual se faz Para pagar uma conta Uma compra Aqui está o nosso QR Code Você pode fazer para esse pixi Para esse QR Code Que vai cair na nossa conta Em nome do Senhor Jesus Enquanto eles vão se inscrevendo Primeira pergunta Maestro, por favor Missionário É certo eu orar e determinar O prazo de resposta? Olha, se você sente de Deus Irmão Você não vai dizer Deus Eu estou determinando Que o Senhor faça até amanhã De madrugada Não Com Deus se fala com respeito Mas se você Sente na hora Vai sair agora Porque Deus não tem que se preparar Você tem que se preparar Aí se você está preparado A palavra falou Você determina Creia E manda o mal embora Segunda pergunta Missionário O que significa Passar pela segunda morte? Segunda morte é o seguinte Está lá em Apocalipse 21, 8 Quanto aos tímidos Aos fornicadores Fornicação É ato sexual Entre solteiros e viúvos Deus não permite A intimidade conjugal É só para casados E quem faz isso Vai provar a segunda morte E fala É 21, 8 E a todos mentirosos Tem várias coisas aqui Que vão levar a pessoa O que é a segunda morte? A primeira morte Que nós passamos Está falando espiritualmente Aconteceu Quando Adão pecou Nós temos mortos Em delitos e pecados Não temos culpa por isso Mas a segunda nós temos Então diz assim Mas já essa primeira morte Acaba quando aceitamos Jesus Nós nascemos de novo O espírito é recriado Mas quanto aos tímidos E aos incrédulos E aos abomináveis E aos homicidas E aos fornicadores E aos feiticeiros E aos idólatras Quem é idólatra? O que fabrica, compra, vende Possui ídolo E os adora E a todos mentirosos A sua parte será no lago Que arde com fogo e enxofre O que é a segunda morte Agora vamos abrir o coração? Missionário Batalho diariamente Pela minha família Há muita confusão e desunião Entre meus parentes Isso me causa muita tristeza Mas só posso confiar em Deus Por mais que não falhe Não sou atendido por ninguém Preciso guardar a minha fé Para Deus operar em minha casa Como alcançar essa vitória? Você não tem que ficar Perturbando Deus Deus, eu estou pedindo salvação Da minha mulher, do meu filho Da minha filha Do meu pai, da minha mãe Não, você vai buscando Senhor Deus, me orienta E um dia a promessa Solta os seus olhos E agora, pai Está determinado A partir daquele momento Você descansa Que Deus vai fazer a obra Mais cedo ou mais tarde Está todo mundo aos pés de Cristo Melhor do que ficar todo dia Até para a mulher Por isso que nada dá certo É que em casa Você também não quer ser de Jesus Ela não entende o que é isso Porque até brigando Ou vice-versa, né? Marido, o problema é você Não, o problema é falta de entendimento Quando a gente tem entendimento Deus opera Que a gente ora da maneira certa E o entendimento Vem pela palavra de Deus Osés capítulo 4, versículo 6 O meu povo foi destruído Porque lhe faltou entendimento O lar foi destruído Pelo mesmo motivo A pessoa está doente Pelo mesmo motivo Tem que pegar o entendimento bíblico E aí você vai orar De maneira correta Vamos agora Mostrar o testemunho da nossa TV Em seguida a oração Por favor Tem a nossa TV já faz Uns 8, 9 anos já Com muito prazer Porque tem ajudado muito a minha vida Me ajudado espiritualmente Me livrou de muita coisa ruim Acordei triste Amargurada E eu liguei a nossa TV Nossa, Deus me restaurou Me fortaleceu Fiquei muito alegre Deus me curou Na hora Estou livre, liberta Abençoada Em nome de Jesus Uma benção Uma benção pra minha casa Sabe A extensão da igreja Pra minha casa Abençoa os meus filhos Abençoa o meu esposo Traz alegria Ontem mesmo Eu reuni minha família Nós estávamos assistindo 100 minutos com Deus Lá com o pastor Jaime Uma benção Deus fortalece a gente Nossa TV fez muitos milagres Prodígios E trouxe muita força Pra minha casa Sabe quanto ela ganhou pra falar? Isso nada A pessoa tem prazer De contar o que Deus fez E graças a Deus Você também terá prazer Agora se não tiver a nossa TV Você vai ver televisão Do mundo E ali tem cada coisa Ali que não é brincadeira Eu estava nessa viagem Vendo Uma família do lado Estava assistindo filme E o filme era Quando eu olhei Estava bastante picante Eu pensei Ah é Se contamina todinho Vendo essas coisas A gente não precisa disso Nós precisamos Dos canais evangélicos São 11 Nós temos 60 canais Esporte Notícias Que você nem conhece Mas o principal ali É São os canais evangélicos Principalmente o da Bíblia Que você Vê o canal Que não tem no mundo Outro canal como esse E vai vendo A pessoa ler a Bíblia Todinha E cada versículo A gente colocou Uma imagem diferente Que é pra poder ficar Agradável aos seus olhos Pega esse papel Se você ainda não tem Eles vão dar pra você Liga pra nós 0800 201 40 00 Pega informação Ou destaca aqui embaixo E já deixa aqui O seu nome Seu telefone E nós vamos ligar pra você Até o horário Que você prefere ligar Você vai mudar Meu irmão Para com esse negócio Vai ter separação Lá em casa Meus filhos Não querem nada Não querem nada com Deus Põe a nossa TV E você vai ver Agora vê E ora pra Deus É Dá a eles Uma tristeza Com esses canais sujos Que tem Porque esses canais sujos Só corrompem Vamos agora Vamos ficar de pé Pessoa que está com uma lesão De levantar a sua voz Tema na circulação Voz na autoridade Levanto a minha voz Eu te digo ao mal Saia Eu te digo ao mal Vai embora Todo problema respiratório Todo problema cardíaco Toda doença agora Eu te digo ao tumor Eu te digo ao mioma Que saia dessa senhora Endometriose Síndrome do ovário policístico Sai agora O nodo no seio O nodo na tireoide Esse homem Que está com a inchaça Na próstata É curado agora É o poder de Deus passando É a graça de Deus Ela é abundante No nosso meio O nome de Jesus Tem poder Esse nome é contra Todo mal Meu irmão Ainda que seja Uma obra de bruxaria Ainda que seja Uma obra de magia negra A minha voz É contra o inferno E nos sai Agora Em nome de Jesus Vai embora Força das trevas Vai embora Pânico Vai embora Pensamento de suicídio Vai embora Conflito na mente Confusão na mente Confusão nos pensamentos Vai saindo É um peso no corpo É um mal estar É uma coisa estranha É uma coisa maligna É uma coisa diabólica Nós exigimos Nós ordenamos Sai 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 O nome de Jesus Está quebrando o mal agora O nome de Jesus Está desfazendo Atenção pastores Atenção obreiros Desfazemos agora Toda obra de bruxaria Toda obra de magia negra Determinamos que saia Que vai embora Em nome de Jesus Levante as mãos Oh De glória a Deus Meu irmão Diga aleluia Ele habita no meio Dos louvores do seu povo Quando você está cantando Está louvando Alguma coisa boa Está acontecendo Glórias Oh Vem Senhor Mostra-te com os dons De curar Mostra-te com o dom Da fé Mostra-te com a operação De maravilhas Há uma força de Deus Sobre a sua vida Há uma presença real Louvando Adorando Você está trazendo Essa presença Para dentro de si Ele habita no meio Dos louvores do seu povo Teu canta La massuria Vem Mestre Oh Muito obrigado Digo obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Eu tomo posse dela Em o nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Jesus é bom Nosso Deus é bom Em todo o tempo Todo mundo Vamos lá Isso Se o inimigo Está investindo Contra a sua vida Não se curta Se levante Clame ao Senhor Jesus Ele é tremendo Em todos os seus feitos Não há defesa No Deus que lhe atendeu Lhe atendeu Você entrou aqui Querendo uma resposta Pode pedir Pode pedir Porque Ele vai lhe responder O impossível O impossível Para Ele não é nada Tenha fé Porque esse vento Vai passar Vai passar Deus sabrá De mesa Que abete em Deus Deus que não foge Da vontade Varão de guerra Deus invencível Que entra na copa Dos leões Se salva da riel Tudo em Senhor Absoluto Na terra e no céu Veja a força e parta Para a luta Vá buscar sua vitória Ele envolve sua vida De majestade De majestade De glória Deus sabrá De mesa Que abete em Deus Deus que não foge Da vontade Varão de guerra Deus invencível Que entra na copa Dos leões Se salva da riel Tu és Senhor Absoluto Vamos lá Quero ouvir você Deus invencível Deus invencível Que anda na copa Dos leões Se salva da riel Tu és Senhor Absoluto Na terra e no céu Aleluia Levanta suas mãos agora Estenda aqui para a frente agora Que eu quero agora Aquela imagem bonita Para o Brasil E para o mundo Oh, feche Deus os olhos Pai amado Pai querido Nós colocamos sempre No último domingo do mês As nações diante de Ti E hoje eu pedi Para orar pelo Brasil Deus Forças estranhas Se levantam contra essa nação Forças diabólicas Tentam paralisar essa nação Forças satânicas mesmo Querem derrubar Destruir Deus Mas nós colocamos a benção agora E declaramos que o Brasil É do Senhor Jesus E Deus eu oro De uma maneira especial Pelo estado de São Paulo Pedindo uma benção Deus para as autoridades Pedindo uma benção Senhor para o teu povo Nós proibimos as ações Do diabo Dos mensageiros do diabo Que o Brasil seja uma benção Para as outras nações Vem Senhor Vem Senhor Meu Deus A África é abençoada Deus as Américas Senhor A Europa Senhor O Oriente Médio Você deseja adquirir uma cópia Deste programa? Basta depositar em nossa conta A quantia de 50 reais E não esqueça de enviar o comprovante do depósito Mencionando o número do programa solicitado O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco Agência 3378 Dígito 2 Conta corrente 29315-6 Envie o recibo para a caixa postal 1815 CEP 2010-974 Rio de Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço está correto Meus amigos Eu estou aqui na igreja do escritório Hoje é dia de gravação Falando para o Brasil e para o mundo Mas eu quero falar com você E do meio está chegando Deixa eu explicar uma coisa para você De nada adianta a gente estar Na televisão falando do amor de Deus Se eu morar dessa A gente não conseguir pagar os programas E esse mês está difícil Eu viajei em 18 dias Não sei como Mas nós estamos agora Sexta-feira Temos que pagar o programa do meio Na televisão Você que ainda não ajudou esse mês Se puder, ajude É só chegar na lotérica E dizer para o Caixa da Lotérica Eu quero fazer um depósito doação Para o Show da Fé Governo 3091-2065 Ou então mandar um pix Que é segundo o velho coro que está aí Posso confiar em você? Você pode nos ajudar? Deus abençoe Em nome de Jesus Eu também vou fazer um depósito do ano E eu quero fazer um depósito do ano E eu quero fazer um depósito do ano A gente está aqui no meu depósito do ano É o que está aí Eu quero fazer um depósito do ano Obrigado.